Boa tarde, meus amigos do canal Cozinha Metamorfose. Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, curtiu, compartilhou. Muito obrigado, tá sendo muito bacana estar aqui com vocês, cozinhando. E vamos lá, vamos para mais uma receita. Dessa vez nós vamos atender ao pedido do pessoal da AM Gospel Music, que pediu para a gente fazer um espaguete ao alho e óleo. Então, vamos mostrar aqui os ingredientes para vocês. É uma receita bem simples, mas assim, muito importante saber fazer um espaguete ao alho e óleo. Chega em casa já quase na hora do jantar, chega em casa alguma visita inesperada, é uma receita que você faz muito rápido, é muito prática e vai salvar vocês aí em diversas situações, beleza? Dá uma olhada aqui no que a gente vai usar hoje para fazer esse espaguete ao alho e óleo. Para fazer nosso macarrão alho e óleo, então nós vamos precisar de azeite de oliva. Então tem que ter um óleo, claro, alho e óleo, então usa o óleo que você tiver na sua casa, pode ser um óleo de soja, pode ser o óleo de oliva, usa o óleo da tua preferência, tá? Então eu vou usar azeite de oliva, alho e espaguete. Esse, junto com o sal, é o trio assim que compõe realmente a receita. No final das contas, vamos dar um toque com queijo ralado e eu não abro mão de um toque de manteiga. Afinal, os três segredos da gastronomia francesa são manteiga, manteiga, manteiga. Para dar um verde bonitinho, vamos usar a salsinha picada, beleza? Vamos lá para a receita então. Vamos logo adiantar então aqui os ingredientes que a gente vai usar na nossa massa. Vou cortar aqui essa salsinha e depois a gente vai cortar o alho em lâminas, tá? E fritar ele no azeite. Vamos lá, vamos cortar aqui primeiro. Para cozinhar a nossa massa, vamos precisar de uma panela com água. Bastante água, quanto mais água, melhor para o nosso macarrão. E vamos salgar ela um pouquinho. Eu tenho aqui aproximadamente 4 litros de água e estou colocando uma colher e meia de chá de sal. E aí salga até quanto, né? Quão salgada tem que estar a água? Mais ou menos. Essa água tem que estar com aquele gostinho da água do mar. Quando tu vai na praia e bebe um pouquinho da água do mar, ou uma água saluda, é mais ou menos esse o ponto que a gente precisa. Então vamos colocar no nosso macarrão. Ok? Tenho aqui 500 gramas. Calcula aí 100 gramas por pessoa. Aqui vai comer mais ou menos 5 pessoas. Quanto tempo devo cozinhar meu macarrão? Geralmente na embalagem tem a quantidade de tempo que a gente deve cozinhar o macarrão. É muito importante deixar a água ferver, depois coloca a massa. Nunca coloca a massa na água feita. Deixa a água ferver primeiro, coloca ela e segue o tempo que tem na embalagem. A embalagem do meu aqui pedia de 9 a 11 minutos de cozimento. Então vamos dar um tempo para esperar essa massa cozinhar e a gente volta, ok? Muito bem, já passou aí o tempo que estava na embalagem, 9 minutos. Eu vou experimentar, eu gosto do espaguete al dente, tá? Ele tem que estar um pouco durinho, mas ele não pode ter gosto de cru. Então vamos ver como é que está esse. Está ótimo. Vou desligar o fogo e vou escorrer a minha massa, ok? Macarrão escorrido, vou acrescentar aqui o nosso azeite. Esperar aquecer um pouquinho e a gente fritar o alho. Todo mundo sabe que o azeite de oliva é muito aquecido. Ele perde um pouco de suas propriedades aromáticas, de sabor. Então não precisa esquentar demais o óleo, até porque vai acabar queimando o alho. Aquecer um pouquinho e vai fritando devagarzinho. Cuida do alho, fica olhando para ele, para que não passe do ponto, ok? Nosso alho já está quase pronto. Nesse momento eu acrescento um toque de manteiga. Isso vai dar uma esfriada na gordura, vai fazer o alho fritar mais devagarinho. Nosso alho já está douradinho, vamos colocar o nosso espaguete. Ok, agora é só misturar bem. Você não acredita o cheiro que está aqui. Nossa, bom demais, que delícia. Apesar de que já foi um pouco de sal, na água a gente precisa dar uma corrigida, ok? Então um pouquinho de sal. Salsinha picada. É muito bonito o amarelo do macarrão com esse verde da salsinha. Fica incrível. Mexer mais um pouquinho. Pimenta do reino. Se for moída da hora, melhor. Se não, não tem problema usar pimenta que você tem. Mais uma mexidinha. Esse aqui é basicamente o alho e óleo. Quer dar mais um incrementado? Ah, eu gosto de um orégano no macarrão. Maravilha, põe um orégano aí. Gosto de um manjericão. Perfeito, cara. Põe um pouco de manjericão. Tem pouca gordura? Você acha que faltou um pouco de azeite? Dá mais uma linha de azeite frio na hora de montar o prato. Ok? Espaguete pronto. Vamos acabar de empratar ele aqui. E colocar os elementos de decoração, ok? A gente tem aqui um pouco do alho frito. Vamos dar uma organizada bonitinha. Para o teu prato ficar bem top, ok? Isso aí, alho frito. Mais alho frito. Não deixe o alho fritar demais. Porque senão ele vai ficar amargoso. Muito ruim. Muito bem. Dentinhos de alho. Agora vamos colocar um elemento crocante, surpresa, bonitão, que é julienes de alho poró frito. Minha prima Elisandra. Elisandra, minha prima querida, esteve aqui em São Paulo na nossa casa uma vez e a gente fez isso para ela e ela adorou. Então, por que não agregar isso no nosso macarrão ali, olha. Olha só que charme que vai dar. Como fica bem bonito. E são julienes de alho poró, então é alho. Espaguete, alho e óleo. Ok, mais um pouco de salsa. E um toque de queijo ralado. Maravilha. E aqui está a M Gospel Music, nossa receita de espaguete ao alho e óleo para vocês. Ok? Pessoal, tem muita gente que está vendo os vídeos, mas não está se inscrevendo no canal. Então, por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho para a gente ter aí, para vocês receberem aí as notificações quando a gente tiver receita nova, tá? Programado aqui eu e o Raul para a gente estar sempre publicando as segundas, quartas e sextas, por volta das 19 horas. Beleza? Mas não esquece, se inscreve aí, deixa um like, a M Gospel, um abraço, muito obrigado.